O caso é investigado pela Polícia Civil de Búzios. Com a ajuda de uma retroescavadeira, os agentes retornaram à praia de Tucuns para tentar localizar outros ossos. No mês passado, uma ossada foi encontrada por banhistas no local. A gente estava em parzolhamento normal, quando um casal de banhistas nos acionou pessoalmente, dizendo que na caminhada deles durante a praia, durante a caminhada na praia, eles encontraram partes que eles acreditavam ser de uma ossada humana. O pessoal da patrulha veio imediatamente até aqui, verificou, fez contato com a delegacia e a delegacia, por sua vez, fez os trâmites normais. Nesse caso, o ML veio, resgatou, fez o recolhimento dos ossos e o trabalho da Polícia Civil continuou até esse momento, onde houve uma segunda verificação que aconteceu na semana passada. Os guardas municipais acreditam que a ressaca e os ventos fortes tenham movimentado a areia e deixado os restos mortais visíveis. As partes que o pessoal de serviço encontrou era visível, pertencia ao crânio, às mãos, inclusive tinha um osso maior que acredita ser o fêmur. Então, todo esse material foi levado até o ML pelos bombeiros e certamente eles vão, através do seu serviço de pesquisa, de conseguir elucidar que partes eram. O laudo do Instituto Médico Legal deve ficar pronto nos próximos dias e é possível que ajude a esclarecer questões importantes, como, por exemplo, há quanto tempo a ossada estava enterrada, se seria de uma única pessoa, causa da morte e quem seria a vítima. A praia de Tucuns é pouco frequentada por banhistas, é mais deserta e fica afastada do centro da cidade. O local é patrulhado pela guarda municipal. Caso necessário, qualquer pessoa da população, seja turista, seja população moradora, pode acionar via telefone 153 ou pessoalmente quando encontrar uma viatura e houver necessidade. Obrigado. Obrigado.